A série que todos se negaram a fazer Eu tentei, eu juro que tentei, mas... Mas não consigo, é muito poder, eu não consigo Mas as memórias foram mais fortes que ele Corpo, 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 corpo No money, no port, no deal No money, no port, no deal Contra tudo e contra todos Ai, não gosto do comando Segura-se assim, assim, segura-se assim, assim Oh, assim, oh, assim, segura-se assim, segura-se assim Não consigo jogar A série, mais destrutiva que já viram Mamá, mamá A verdadeira série de Nintendo 64 Acabou de chegar Música 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 Música